Abre as suas asas Forte as suas peras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero esse corpo Lindo, leve e solto A gente asquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Abra as suas asas Solte suas feras Caia na cantaia Entre nessa festa Entre nessa festa Vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Seu sonho mais Eu quero ser Eu quero ser A gente asquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Como você Dança bem Dança bem Dança mal Dança em parar Dança bem Dança bem Dança até Sem saber dançar Na nossa festa Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Como você Como você Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Como você Dança bem Dança mal Dança sem parar Dança bem Dance até Sem saber dançar Não sa唉 Transcrição e Legendas Pedro Negri